...tões amarelo. Gol! A bola para fora. A defesa vai encontrar a marcação fechada. Dominou. Fiz o corte perna esquerda! Chute para o gol! De novo o Edmar. Bola no fundo. Jorginho protegeu. Girou para fora. A bola bateu na marcação. Contra-ataque. Pode pintar o segundo. Dominou. Bateu para o gol. Para fora! Travado no meio do caminho. Contra-ataque. Dominou! Defesa! Mais um passe. Ameaça. Johnny. Boa! Bola! Segundo pau! Pegou o goleiro. Voltou. Rebote! Cara a cara. Corajoso. Foi no pé ali. Na penúltima posição. De carrinho na raça. Vem contra-ataque. Dominou. Tocou. Para o gol! Aí deu espaço. Claudinho. Tabela. Bola na mão do goleiro. Pode bater para o gol. Está sem goleiro. Olha o terceiro! Olha o terceiro! Gol! Pecável do goleiro! O Nico! Foi gigantesco! No gol! No gol! Boa noite.